Olá, nós temos um conversor digital da NET e a gente tem um monitor, aquele monitorzinho velho, usadinho lá em casa e a gente queria usar ele, então vamos mostrar nesse vídeo como ligar o teu receptor da NET no monitor VGA monitorzinho com essa conexão aqui, então vamos lá, antes de mais nada, curte o vídeo e se inscreve no canal então o que a gente vai precisar para fazer essa conexão, a gente tem o nosso conversor aqui, ele tem uma saída HDMI então a gente vai ligar esse adaptadorzinho aqui na saída HDMI é bem simples, e o cabo do monitor VGA nesse conector tá, então agora a gente vai ligar o monitor desligar nosso monitor e vamos ligar também na frente do aparelho da NET vamos conectar aqui então nós vamos ligar agora o nosso receptor da NET está ligado, demora um pouquinho para inicializar no breve nós já atendemos o vídeo então está aí ó, a imagem do nosso receptor digital da NET, tá? claro, não vai funcionar, porque ele não está conectado os cabos da operadora nele, tá? então tem que ter os cabos da operadora conectados aqui, né? mas a imagem está passando, tá? então é isso aí, com um simples cabo aí a gente conseguiu fazer a utilização desse nosso monitor, né? com o nosso aparelho aí da NET, tá? então, era isso quem gostou do vídeo, curte o vídeo aí e se inscreve no canal até mais!